Não diga que estamos morrendo Hoje não Pois tem laçachada comendo a razão Não diga que estamos morrendo Hoje não Pois tem laçachada comendo a razão Um velho amarelo com três guerras no peito Virando um parabelo diz assim Vai Menina dos meus olhos Penetre entre os olhos Não há piedade, é só um fim Vai Quero morrer num dia breve Quero morrer num dia azul Quero morrer na América do Sul Quero morrer num dia breve Quero morrer num dia azul Quero morrer na América do Sul Quero morrer num dia Não diga que estamos morrendo Hoje não Pois tem laçachada comendo a razão Não diga que estamos morrendo Não diga que estamos morrendo Não diga que estamos morrendo Hoje não Não diga que estamos morrendo Não diga que estamos morrendo Não diga que estamos morrendo Menina dos meus olhos Menina dos meus olhos Penetre entre os olhos Não há piedade, é só um fim Vai Quero morrer num dia breve Quero morrer num dia azul Quero morrer na América do Sul Quero morrer na América do Sul Quero morrer num dia azul Quero morrer num dia azul Quero morrer na América do Sul Amém. 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 Vê respingar o pavor quem bateu levar. Daneles, Damião, mesmo que peçam clemência. Faz que atua essa demência, faz pesar a consciência do plantão. Ê, Damião... Daneles, Damião, mira no meio da cara. Dá com o pé, com o pau, com o vara Bate até virar a cara da nação Ê, Damião Sangue, suor pelo vão Sentir mais a dor Vingar Ver respingar o pavor Quem bateu levar Dá neles, Damião Bate até cansar E quando cansa Me chama Me chama Me chama E quando cansa Me chama Me chama Me chama Me chama É reto e sem risco Pegando a língua de fogo Sem grilo De qualquer jeito De quase isso De quase nada É séria, é bruta Dissimulada De nada serve Sem ombro, amigo Com febre confusa E um precipício E quase tudo E quase fujo Desvio seu riso E me antecipo Sem rosto, sem vício Eu não existo Não enxergo o final Interrompo o tempo aqui Em você Eu guio seus dedos Me inclino pro sim Nem sinal Nem que eu queira compreender Esse amor Um tiro sem norte Fugindo a regra Dispara sem corte O nome dela E quase acerto Seu endereço Descubro Derramo Um nome nela Sua boca, seu dente O encarnado Que corta e desmente Meu samba armado Que quase inventa Uma novela Pra ter seu instante Ao lado dela Sem rosto, sem vício Eu não existo Não enxergo o final Interrompo o tempo aqui Em você Eu guio seus dedos Me inclino pro sim Nem sinal Nem que eu queira compreender Esse amor É reto e sem risco Queimando a língua De fogo sem grilo De qualquer jeito De quase isso De quase nada É séria É bruta Dissimulada De nada serve Sem ombro Amigo Com febre confusa E um precipício E quase tudo E quase fujo Desvio Seu riso E me antecipo Sem rosto Sem risco Eu não existo Não enxergo o final Interrompo o tempo aqui Em você Eu guio seus dedos Me inclino pro sim Nem sinal Nem que eu queira compreender Esse amor Um tiro sem norte Fugindo a regra Dispara sem corte O nome dela E quase acerto Seu endereço Descubro Derramo Um nome nela Sua boca Seu dente O encarnado Que corta E desmente Meu samba armado Que quase inventa Uma novela Pra ter seu instante Ao lado dela Sem rosto Sem risco Eu não existo Não enxergo o final Interrompo o tempo aqui Em você Eu guio seus dedos Me inclino pro sim Nem sinal Nem que eu queira compreender Esse amor Eu não existo No Se inscreva no canal Se inscreva no canal E na pele moura ela ferve Escorando o aroma Essa pena é mais que perfeita Ela risca em um negativo E na pele moura ela ferve Em foco invertido E vou Eu vou assistir O filme Por quantos dias Espelhado em minhas retinas Essa pena é mais que perfeita Ela traça Todas as lembranças E na pele moura ela ferve Numa contradança Essa pena é mais que perfeita Ela é Lenta E na pele moura ela ferve 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 E vou Eu vou assistir o filme Espelhado em minhas retinas Essa pena é mais que perfeita, ela risca Essa pena é mais que perfeita, ela traça Essa pena é mais que perfeita, ela risca E na pele mora é o céu 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 Ai, mãe A goiaba Pensa, mãe A goiaba Pensa, mãe Pensa, mãe A goiaba Pensa, mãe 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 Pensa 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 Chora 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 Sonha vir o roxo Sem lágrima Chora não roxo De querer chorar Sonha vir o roxo Sem lágrima Hoje eu não vou deixar ninguém sofrer Não quero ver a minha roxo Chorar Colho o pranto Sem deixar nenhum Pra lhe acordar Chora não roxo De querer chorar Sonha vir o roxo Sem lágrima Chora no roxo De querer chorar De querer chorar Chora no roxo De querer chorar Sonha vir o roxo Sonha vir o roxo Sem lágrima Chora no roxo Chora no roxo Te querer chorar Chora no roxo Sonha vir o roxo Eu andava certa noite Dia 13, sexta Triste Triste Sozinho Desconfiado Perdido Cabreiro Besta Resolvi sair por aí Chutando pedras Contando estrelas Cometas Por dentro mil pensamentos Perguntas Perguntas do tipo Que vida é esta? 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 Uma voz dentro da noite Que te respondeu Com uma assombração Isso é tudo Que te resta 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 Meu Eu disse Até amanhã Tenho muitos compromissos De madrugada Vou pra trança Vou pra dinça E fazer um curso De dança A voz decretou Você vai Mas você volta Você vai Zoom Mas você volta Você vai Mas você volta Você vai Mas você volta Você vai dançar Mas você volta Aqui Um disco voador Um disco voador De mim se aproximou E de dentro dele Uma voz Aconselhou Sabe o que você faz? Pergunta pra essa outra voz Que parece assombração O seguinte E o Kiko 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 Tenho com isso Meu E o Kiko Tenho com isso Eu o Kiko Eu tenho E o Kiko E o Kiko O Kiko E o Kiko Tenho com isso E o Kiko Eu tenho com isso Meu Não tenha ódio no verão Você vai acabar comendo brasa no tição Assando o rabo no fogão Isso arrebenta uma nação Não tenha ódio no verão Você vai acabar comendo brasa no tição Assando o rabo no fogão Isso arrebenta uma nação O ódio pega Não tenha ódio no verão Não tenha ódio no verão Não tenha ódio no verão Você vai acabar comendo brasa no tição Assando o rabo no fogão Isso arrebenta uma nação O ódio pega Como planta que se rega Mas no peito que navega A pessoa fica cega Cabeça oca Sai de pau no bate-boca Rasga a roupa Grita e berra Grita e berra como louca Não tenha ódio no verão Música 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 E a morte anda no mundo Espalhando ansiedade Angústia, medo, saudade Sem propaganda ou esparro Música Sua anguela tem pigarro Sua voz é muito rouca Sua simpatia é pouca E o seu semblante é bizarro E a vida é como um cigarro Que o tempo amassa e machuca E a morte fuma bituca E apaga a brasa no barro E a morte anda no mundo Na forma de um esqueleto Montando um cavalo preto Pulando o ser que cancela Bota a cara na janela Entra sem ter permissão Fazendo a subtração Dos nomes da lista dela Que uma risada amarela É uma atriz enxerida Com presença garantida No fim de toda novela Música 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 Se inscreva. Se inscreva. A minha voz que fala sobre nós A voz ali é nós dois deitados No meio do incêndio Queimando em silêncio O fogo ali é o meu presente Do nosso casamento Que já morreu por dentro Bem antes de você ter me perguntado Sobre o que aconteceu O velho respondeu O velho ali sou eu Guaraci Gastou o corpo que Deus lhe deu Nunca teve cafetão Nem lião de chácara Apenas uma navalha Banca e sustenta o meninão Que ainda cheira leite E nem tem pelo na cara Mas tudo desandou Depois do dia Em que ele resolveu Causar suspiro Nas mocinha E a velha Enciumada Enciumada Retalhou o rosto do rapaz E o que era belo Agora espanta E o nome dele hoje é João Carranca E o que era belo Agora espanta E o nome dele hoje é João Carranca Guaraci Vadiava e só fazia isso